Retornando um pouco àquele assunto anterior, o senhor diz que as relações entre Brasil e Israel, que agora o senhor considera de novo que houve uma posição equivocada a seu juízo na nota do Itamaraty, porque não condenou o ataque do Irã a Israel, o senhor diz que essas relações se normalizarão pelos canais diplomáticos. Ocorre que o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, ele vem colocando o canal diplomático numa posição secundária, ele transformou a diplomacia quase numa relação de rede social, os ataques, as referências dele ao Brasil, ao presidente Lula, elas vêm pelo X, que era o Twitter, vêm pelas redes sociais. Não acha inadequada esta forma de relacionamento? O senhor agora está dizendo, olha, essas coisas se normalizam pela via diplomática. Não lhe parece que a chancelaria de Israel espetacularizou essa divergência entre Brasil e Israel? Você me pede que eu vou criticar o ministro? Não entendi. Não, é... Pode criticar se eu quiser, mas é uma pergunta, na verdade, para uma análise, importante, porque o senhor falou sobre os canais diplomáticos. Está na linha inversa do que o senhor está dizendo, não é? Não, isso se faz pelas guias diplomáticas, mas não é o que está sendo feito. O relacionamento está sendo tratado na vitrine das redes sociais, não é? Sim, não, é... Isso é uma coisa que vai levar um pouco de tempo, não sei quando, mas, enfim, temos que chegar para uma situação mais prática das relações, troca de informação, troca de mensagens, de uma maneira menos pública e mais, digamos, relevante para as relações. As coisas que aconteceram dois meses atrás, lá em África, tiveram uma replicação aqui nas relações e resposta, resposta, resposta e vamos de um lado para o outro. Acho que não podemos e não devemos continuar com isso por muito mais tempo. Espero que isso também vai acalmar no futuro mais próximo. O senhor parece estar bem mais calmo, embaixador, em relação a esse episódio, né? O que que lhe deixou mais calmo em relação a isso? Aqui estou tentando ver o quadro mais amplio das relações entre países, o valor de Israel para o Brasil e vice-versa. que a questão, a situação atual, é uma coisa, a meu ver, temporária e não deve ter efeito no longo prazo. Não vai ser um capítulo melhor nas relações dos países, mas espero que podemos avançar e ver os interesses mais importantes de longo prazo entre os dois países, baseado sobre as relações que já temos, baseado sobre os valores que temos, baseado sobre os interesses que temos aqui. E acho que essas coisas são mais importantes do que acontecem nestes dias na última... Sem cometer nenhuma... Sem querer, embaixador, que o senhor faça nenhuma indiscrição, mas esses canais diplomáticos, eles estão desobstruídos, porque logo que o governo Lula tomou posse, o senhor era identificado, ainda é, identificado como um diplomata muito vinculado ao ex-presidente Bolsonaro, ao bolsonarismo. Houve aquele mal-entendido em que o senhor participou de uma reunião de parlamentares bolsonaristas na Câmara. A visão que se tem no governo é de que o senhor é um personagem vinculado ao ex-presidente Bolsonaro. O que eu queria saber é se os canais, os dutos diplomáticos estão desobstruídos, se o senhor sente que tem interlocução real com o Itamaraty. Temos relações, como a Itamaraty, que continuam, domindo níveis do trabalho. Nós trabalhamos com o governo que tem. Nós não votamos para o governo do Brasil e vocês não votaram para o governo de Israel. Então, temos, como dizem, relações que estão, em meu ver, em cima de um governo ou outro. E isso é a coisa que eu estou falando sobre longo prazo. Só para dizer, este encontro com o parlamento, foram convidados lá parlamentares da esquerda, do PT, do PSOL também. Não chegaram, mas foi uma outra coisa. Mas não foi uma ação contra o governo ou uma coisa de um lado político só. A ideia é trabalhar aliás. É fato que o senhor não sabia que o Bolsonaro estaria nesse encontro ao qual o senhor compareceu na Câmara? Não sabia. Não sabemos que ele vai estar lá. Não convidamos ele e não sabemos que ele vai estar lá. Quando o ex-presidente estava lá, posso pedir a ele... Ele trabalhava com o Israel, ele teve reações, boas relações com o nosso primeiro-ministro, anterior e atual, Benjamin Netanyahu. E esta coisa que não vamos cancelar relações com pessoas só por causa de posição deles, posição política deles. Agora, embaixador, Israel convidou o ex-presidente Bolsonaro, que está com o passaporte retido, inclusive, a estar em Israel. Por que esse interesse dessa proximidade ainda do governo de Israel em Jair Bolsonaro, que é o ex-presidente no Brasil? Houve realmente esse convite e Israel lamentou ele não poder estar aí? Inclusive, nesse momento, ele estaria aí neste momento, né? Ele mostrou solidariedade com Israel na hora difícil dela. E, baseado sobre as relações pessoais que ele teve com o primeiro-ministro ex-presidente, ele foi convidado como parte desta mostra de solidariedade à Israel. Como foram outras personalidades e pessoas que mostraram este tipo de solidariedade. E, como disse, nós não deixamos nossos amigos em tempos difíceis. O senhor, por se considerar amigo de Bolsonaro, que o senhor está falando agora dessa relação de amizade. E até quando o Josias estava lhe perguntando que o senhor é identificado como uma pessoa próxima às ideias de Bolsonaro, o senhor se considera amigo de Bolsonaro? Tem realmente essa proximidade ou não? Eu próprio? Sim. Nós encontramos algumas vezes, quando eu era presidente, não posso dizer que somos amigos. O meu anterior era. O meu anterior, o embaixador Iosicelli, era amigo pessoal do presidente Bolsonaro. Eu encontrei com ele algumas vezes, quando eu era presidente, mas não posso dizer que somos amigos do mesmo jeito como o meu antecessor. mas não posso dizer isso com ele também, mas não posso dizer que ele tem santo foi feito algumas vezes, mas não podemos dizer que o senhor está ними aqui no centro,